Uma grave colisão entre duas motocicletas deixou uma mulher com fratura exposta na perna. O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Getúlio Vargas com Herbite de Azevedo, no bairro São Cristóvão, em Porto Velho. Segundo informações, o condutor de uma motocicleta Honda Titan seguia pela rua Herbite de Azevedo e, ao avançar preferencial, atingiu um casal em uma motobis. Em consequência do acidente, a jovem, que era carona da motoneta, sofreu fratura exposta na perna direita e foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros ao Hospital João Paulo II. Os dois pilotos da moto sofreram apenas leves escoriações e não precisaram ser encaminhados para as unidades médicas. A PM foi ao local e assumiu a ocorrência. A reportagem é de Alex Fontes para o Plantão de Polícia, o retrato da realidade sem retoques.